Nós somos filhos e filhas de Deus da paz, a saudade do seu gesto é como eu também. Nós somos filhos e filhas de Deus da paz, a saudade do seu amor, 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 a saudade do seu amor. Nós somos filhos e filhas de Deus da paz, a saudade do seu amor, 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 a saudade do seu amor. Nós somos filhos e filhas de Deus da paz, a saudade do seu amor, a saudade do seu amor, a saudade do seu amor. A saudade do seu amor, a saudade do seu amor, a saudade do seu amor. A saudade do seu amor, a saudade do seu amor. A saudade do seu amor, 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 a saudade do seu amor. A saudade do seu amor, 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 a saudade do seu amor. Amém.